E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo hoje eu quero fazer uma parada bem interessante, que vai ser no caso uma gameplay de Haging Blast 2. Mas eu quero deixar um presente pra vocês, mas eu quero uma coisa em troca, pessoal. Eu quero que vocês vão no canal de lives aí que tá na descrição, que é o meu canal de lives. Lá agora eu tô usando o Facecam. Eu tô usando um capacete de gladiador que é bem bizarro, então se vocês querem dar uma olhada, tá lá. Eu faço gameplay de jogos meio merdas, aliás, o que eu acho engraçado. Eu lembro que eu joguei já o jogo do B-Move, que é tipo GTA de abelhas, e até hoje eu tenho sequelas desse trauma. Mas, se vocês fizerem isso, eu tô deixando aí pra vocês também. Na verdade, não tem como vocês decidirem se vão ou não fazer isso. Se vocês quiserem se inscrever, vocês se inscrevem. Mas relevante disso, eu vou deixar pra vocês o emulador de Xbox 360, que é o Xenia, no caso. O Xenia, ele é um emulador muito bom. Vocês vão jogar ele. E ele é um emulador sem nenhuma complicação. Você baixa o jogo, que eu vou deixar um site aí pra vocês poderem baixar os jogos. Você coloca o jogo, e já vai rodar direto. Não tem que configurar controle, não tem bagulho de plugins, não tem bagulho de bios. É só um emulador que já vai direto ao ponto. Um emulador sem enrolação. Então, dado isso, vamos pro vídeo, pessoal. Olha, vou contar pra vocês que eu até que gosto desse visual do Hashtag. Na verdade, eu nunca aprendi a falar o nome dele, sabe? Que tem pessoa que fala Hashtag, Hashtag, Ha-Hat... Sei lá, cara. O nome dele é muito difícil, cara. O pessoal ficou me corrigindo muito na live. E foi bem complicado. Inclusive, eu tava dando uma analisada, que tipo, o Having Blast 1 pro 2, ele é o único personagem novo assim. Apesar que muitos personagens que tem aqui, eles tão fazendo a sua estreia, como Android 14, Android 15, Dory, Neizo, Table, Broly e Vegeta Super Saiyan 3. Então, ele é um jogo que trouxe muita coisa. O problema é que do 1 pro 2 não teve nada. Claro que houveram reencinamentos. O 1 pro 2 é muito melhor. Entende? Não, não. Eu tô errando. O 2 pro 1 é muito melhor, porque o 2 é muito superior ao gráfico. É muito superior a tudo. O problema é os personagens. Que pra mim, o jogo de luta, ele tem que ter mais personagens que o jogo anterior. Se não tiver isso, pra mim, é meio que um fracasso. Mas pelo menos esse aqui, como eu não joguei o 1, o 2 não tá estragado, ao meu ver. Então, tá tudo bem pra mim. Tá tudo bem pra mim. Aí, continuando. esse papo que eu falei, por que eu não tô indicando pra vocês o emulador de Playstation 3? Bom, eu indicaria. Se ele não fosse uma merda. Cara, o emulador de Playstation 3, pra mim, é um dos piores emuladores que tem. E pra você ter ideia, eu já encontrei o emulador de Switch. E o emulador de Switch tá rodando a mesma coisa que o emulador de Playstation 3. E isso não é bom. Porque o Switch é um console novo. O Switch tem menos de... É o quê? Uns dois anos de lançamento, mais ou menos? Aí, porra, não fode, né? Por favor. Cara, o emulador de Playstation 3 é horrível, cara. Eu tentei jogar Mega Man X lá e não rodou. Mega Man X! Um jogo de Play 1, etc. Cara, não tem como. Não tem como. Aqui, o negócio é horrível. E a Hashi-Tchack tá de volta? Ainda não sei falar teu nome. É mais fácil questão, não. Tu não é um vilão tão bom, não. Eu acho engraçado esses vilões que usam energia verde que eles todos poderiam ser trajes um do outro. Tu pega, sei lá, tu pega o Broly do Super, tu pega o Broly do Z, tu pega o Hashi-Tchack e tu pega o Bojack. Se você fizer um personagem de Playstation 3 com quatro trajes, seria basicamente isso. Porque os peças são muito idênticos. E aí, pessoas com energia verde, musculoso, são de um monte de Dragon Ball. Então, meio que não tem escapatória. É meio que isso ou nada, sabe? Aí, eu ainda tô fazendo uns testes. Eu quero ver se eu consigo fazer uma gameplay no canal de lives do Hacking Blast 1. Eu não consigo esperar muita coisa, porque, como eu falei, eu sei que ele é pior do que o... do que o segundo. Mas aí que tá. Eu tô curioso. Será que ele tem um modo história bom? Eu também tenho que jogar o... Final Bolt. Final Bolt falam que é bom também. Só que o problema do Final Bolt é que ele é meio que apenas até a saga CAO. Ou seja, não tem Saga Buu. E um jogo de Dragon Ball que lançou... Sei lá, deve ter lançado em 2013, provavelmente. Um pouquinho antes desse jogo. Aí, o jogo não ter... É... Saga Buu... Mano, é muito patético, cara. Cara, se até o Kakarot eu critico porque não tem Dragon Ball Super, imagina eu vendo esse jogo na época. Mano, eu não ia ter nenhuma piedade, cara. Não é possível. Agora mais um pouquinho. Tamo quase morrendo. Será que tem alguma outra técnica? Tem técnica. Não descobri com essa técnica aí porque eu não joguei muito com o Vegeta Super Saiyan 3, não. Então vamos vendo o que dá. Ah, é bem legal. Acho que eu já vi essa técnica em algum lugar. Mano, é bem criativo. Só que por mim esse Vegeta aqui tinha mais trajes. Ele só tem o traje da Saga Buu e esse traje aqui alternativo que é a roupa pretinha clássica do Vegeta nos jogos. Por mim ele podia ter armadura e sei lá, um Majin Vegeta Super Saiyan 3. Eu super apoiei o Majin Vegeta Super Saiyan 3. Claro que lançaram depois no Heroes, mas em jogo mesmo assim pra valer nunca, nunca mesmo. Eu tenho que botar uma dificuldade maior depois, cara. Porque esse aqui tá muito fácil. Mano, o Neizo. O bicho feio do caramba, cara. Olha o tipo físico do cara e vê se ele não é assustador, cara. É muito escroto, cara. E o pior é que eu não odeio ele nem o Dory. Na verdade, o Salsa, que é o capitão dele, eu até que gosto dele. Inclusive, se você jogar o Tenkaist 3 e você fizer usar os golpes do Salsa, você vê que é praticamente uma cópia dos golpes do Vegito. Ah, duvida? Ele tem um raio normal, ele tem os raiozinhos que ele solta dos cinco dedos e ele tem a espada de Ki. Basicamente a mesma coisa que o Vegito. Mas basicamente foi isso, pessoal. Esse vídeo eu tô fazendo apenas um teste, eu não sei se ele pode ser interessante pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, a sua inscrição e dá uma olhada também no canal de lives, que lá eu tô me esforçando o máximo que eu possa. Mas simplesmente eu vou ter que ficar divulgando aqui porque senão o canal não vai crescer, sabe? O YouTube não divulga lives, sabe? Eu teria que ser um canal grande pra isso e não tem nenhum canal grande pra me ajudar. Então eu tenho que forçar a fazer umas divulgaçõezinhas chatas. Mas, se você aceita isso, apenas obrigado, se cuida, valeu gente e tchau. As coisas que vocês querem vão estar na descrição e valeu.